Se você está conhecendo uma mulher e ela mostra qualquer tipo de atitude infiel a você, seja ficar de kikiki no Instagram com outros caras, trocando direct, ou até em pessoa, que é pior ainda, pessoalmente, meu irmão. Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Isso daí acho que é tipo um teste de fidelidade. Vamos ver qual vai ser o resultado. Essa aí é a esposa, sei lá, a namorada do brother aí. Esse aí é ele com, enfim, uma moça que está testando ali, né, para ver se ele vai trair a namorada. Abraço de Miquel, né, abraço de Bentinho. Olha, ele já tem dois anos de relação, né, não sei se é namoro, casado, enfim. Não, o cara não está com a aliança no dedo, então é namoro. Mano, a mulher quase jambrando uma para o cara ali, né. Por pouco, mano, já está quase jambrando uma ali, já está quase batendo uma, tá ligado? Só na invertida ali, mano. Ó, passou no teste de fidelidade o nosso brother aí, hein. Bom dia, meu neném. Vamos ver agora a namorada dele, como é que vai se sair. Sim, brother. Nossa, mas ela parece a Vandinha, hein, mano. E o cara é uma mistura de... O cara é uma mistura de Oliver com o Itinho, mano. Quem aí é seguidor do Itinho Lima? O cara é uma mistura de Oliver do... Qual o nome dele lá? O Oliver é do João Kleber, né. O cara é uma mistura de Oliver do João Kleber com o Itinho, mano. Porra, o cara nem desenrolou, mano. Já saiu, já saiu pegando. Caralho, mano. Coitado do Bentinho. Se isso aí é verdade, que eu acho difícil, né. É óbvio que essa moça não merece nosso brother Bentinho aí. E ela... She's for the streets, né, mano. Esse cara, espero que ele nunca mais dê um vacilo desse. Mas, enfim. É claro, esse vídeo aí deve ser fake, tá ligado? Com certeza. Mas, pra mim, o ponto desse vídeo aí é o seguinte, rapaziada. Se você tá conhecendo uma mulher e ela mostra qualquer tipo de atitude infiel a você. Seja ficar de kikiki no Instagram com outros caras. Ficar curtindo foto dos camarada. Trocando direct. Ou até em pessoa, que é pior ainda, né. Pessoalmente, meu irmão, ó. Corra pra escolina, meu querido. Que essa daí, she belongs to the streets. E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.